Olá gente, meu nome é Luri, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês hoje a make que eu usei no Natal e no Ano Novo, tá? São duas makes minhas, depois eu vou fazer assim um olho de cada maquiagem, depois eu vou tirar e vou fazer um olho Anitta e um olho de maquiagem que uma amiga minha, a Lourdes, usou. É pra começar, no Natal eu optei por usar o branco da fábrica de cor, que eu já falei pra vocês que eu amo, que é a sombra número 2, eu apliquei ela todinha na pálpebra com meu pincel para sombras número 105 da Macrylan. Olha, apliquei na pálpebra toda, tá? Esse olho que eu tô fazendo é o olho do Natal, tá? Eu já preparei minha pele, depois eu vou deixar a descrição de tudo. Hoje eu passei uma base que eu tenho, que é da marca da Elk, que é a número 1, cor natural. A marca da Elk é uma marca importada, anti-alérgica também. O pó eu usei o mesmo de sempre, da Felicitar, pó compacto número 1, que é a minha cor. E eu vou começar a fazer o olho pra vocês, tá? O olho do Natal, tá? Que eu usei, que é o branquinho básico. Ó, aplicando a sombra na pálpebra, toda a pálpebra móvel. Aí, como é Natal, né? Tudo de bom, Natal é uma coisa maravilhosa. Eu optei por usar um vermelho. Gente, não liga não que esse meu estojo tá muito antigo. É uma marca que chama Philips Castel, é uma marca bem antiga de maquiagem, eu tinha um tio que era representante, esse estojo é bem antigo. Não tem nem data de validade. Tanto que tá acabando, gente. Gente, eu usei esse tom aqui, ó, essa sombra vermelha, que eu não sei dizer pra vocês qual é a cor, tá? É uma sombra vermelha básica. Todas essas cores são cores que não são maquiagem 3D, tá? Até agora eu não usei nenhum, uma maquiagem 3D pra fazer. Natal, branco e vermelho, Papai Noel, então a gente opta por vermelho. Tá? Não vou esfumaçar, não vou esfumaçar, vou deixar bem marcada a divisão. Vou fazer o quê? Vou esfumaçar só no côncavo do olho, usando o meu pincel que eu amo muito, que é o B906 da Macrylan. Ótimo pra esfumaçar no côncavo. Opa, gente, desculpa. Como eu tô usando o branquinho básico, eu vou dar uma levantada na sobrancelha com o branquinho também. Branquinho é tudo de bom, gente. Bem abaixo da sobrancelha. Sempre utilizando, eu utilizo, o pincel chanfrado da Beliz, que é o 512. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, eu não tenho muitos pincéis, não. Eu tenho os pincéis que são mais utilizados, que são mais práticos pra mim. Pronto. Um olho bem simplesinho, não tá muito marcado, Natal, essas coisas. Lembrando que eu não... Se não, meu fixador de sombra acabou, então as cores não tão ficando tão bonitas. Na linha d'água, na parte interna do olho, já tem um pouco de sombra aqui, dá pra ver. Vou passar um lápis branco. Que é... Gente, não sei a marca do lápis. Eu ganhei. Mas, como eu amo preto, vamos lá no meu cajal preto, cajal da marca Anaconda. Substitui o lápis e não irrita os olhos. Passar o preto aqui no cinzinho da linha d'água. Pra finalizar, rímel Vult Cosméticos é aquele extravolume preto. Passar o preto aqui no cinzinho da linha d'água. E como eu amo vermelho, tanto no Natal quanto no Ano Novo, eu optei por vermelho de Ofrique. Rouge. Rouge de Ofrique. Eu ganhei esse batom. É um batom importado. É Magic Wine. A cor dele é número 3. Na realidade, a cor dele é Rose Abracadabra. Não sei se dá pra ver direito. É vermelho. Eu amo vermelho. Então, esse é o olho que eu usei no Natal. Tudo de bom. Agora, eu vou fazer nesse olho o olho que eu usei no Ano Novo. O olho que eu usei ontem, na virada do ano, no Ano Novo, foi o... Prata. Prata da fábrica de cor também, tá, gente? Número 2. Tá bem antiga, não tem mais a marca, mas é fábrica de cor. Eu amo sombra unitária da fábrica de cor. Apliquei ele em toda a pálpebra móvel, bem forte, bem forte assim mesmo, bem forte. Foi a make que eu tirei ontem pra vocês. Prata. Prata na pálpebra móvel. Prata na briga de cor. Aí, eu ganhei da minha amiga um amarelo neon. Vult cores neon. Amarelo neon. A cor é número 17. Aqui tá dizendo que valeu até ontem, mas tudo bem, vamos usando. É uma sombra em pó. É uma pigmenta em pó. Amarelo neon. É uma coisa bem bonita, assim, bem berrante. Como é uma cor bem berrante, eu passei bem pouquinho só pra marcar o côncavo. Eu usei o pincel da Beliz, Beliz 517, que é o pincel de aplicação de sombra da marca Beliz. Fiz o que o pessoal chama de C no olho. É uma cor bem discreta, ó. Amarelo neon. Cores neon da Vult são maravilhosas pra passar o carnaval. Todas. O amarelo, o rosa, o verde. Aí, pra não ficar essa coisa muito marcada, eu fui lá com o meu pincel de esfumaçar. E esfumacei esse C só no côncavo. Não misturei ele com a sombra prata. A sombra prata permaneceu em toda a pálpebra uma broma. Todo ano eu passo com sombra prata. Amo essa minha sombra prata. Pra dar aquela levantada na sobrancelha básica. Branco, novamente, da fábrica de cor. Gente, eu vou deixar a relação de todas as makes abaixo, tá? Sempre aqui, abaixo da sobrancelha. Cajal da Anaconda, preto, em toda a linha d'água. Com o anteponte, o ano novo, a vida nova. Apesar de eu ter, eu quase não uso. Eu tenho um delineador em gel. Da marca Vult. Delineador em gel. Dá pra ver, né? É o preto. Não tem número. Super prático. E já tá bonitinho. Você abre o potinho assim. Aí, aqui... Vira o pincel, aplicador. Gente, eu não sei aplicar esse negócio direito, não. Então, fica meio torto. Bem rente ao cílio. E finalizei. Com máscara S.O. Long da Vult. No cílio superior. E no cílio inferior também. A boca foi o vermelhão, que eu vou dar uma retocada, porque tá... Pronto. Tá aí. No Natal, eu lori, usei esse olho, que foi um branco, com o vermelho e o branco. E no ano novo, eu usei um olho prata com o amarelo neon. Bom, todas as minhas maquiagens eu finalizo com um fixador de maquiagem, que é Make Up Fix, né? Fixador de maquiagem. Essa marca aqui. Tudo de bom. Você passa ele antes de começar o make, antes de passar o prime. Você passa ele com os olhos fechados, espera secar e você vem com o prime, com base, com corretivo, com pó. E depois que você finaliza a sua maquiagem, você vai lá e passa ele. Eu comprei esse na loja da Sumire, faz um tempinho já. E ele custou R$14,90. Tá aqui, até hoje eu não tirei o preço. Beijo. Depois eu vou... Agora eu vou tirar essa maquiagem e vou fazer pra vocês o olho que a minha amiga usou no Natal. E o outro olho da Anitta. Beijos. Até mais. Tchau.